Olá meu amigo, você está presente no canal do Agorito, mais uma vez para abordarmos um tema que já está abordado em uma das palestras aqui, as iniciais da minha carreira do palestrante, a que fala de emprego e empreendedorismo. Pois bem, eu estou aqui a realertar as pessoas sobre os perigos de escolhas neste século XXI. Por quê? Eu tenho lido diversos artigos do mundo inteiro falando do fim do emprego e do empreendedorismo. Isso por quê? Porque as pessoas possivelmente serão pegas desprevenidas, ou já estão sendo profissões que estão se deixando de existir por causa da tecnologia e por causa dessa grande e brutal transformação do mundo. Por isso, eu vou começar a falar o seguinte. Meu amigo, cuidado com as profissões que você está a agregar agora. Cuidado do que você ouve por aí. Porque hoje no mundo, o que vale mesmo é conhecimento. E o que vale mais, e muito mais, é a sua capacidade de ter ideia, é a sua capacidade de criar, é a sua capacidade de inovar, colocar a criatividade em ação. Se não, de resto, por favor, abandone. Por quê? As máquinas estão substituindo o homem em quase tudo. E hoje a qualidade de vida vem do quê? Vem de menos esforço do manual. Vem de menos esforço de todos os dias fazer a mesma coisa. De esforço de trabalhos repetitivos, assim por diante. Hoje vemos países ricos em que o desemprego é baixo. Por que é baixo? Será que tem muito trabalho, muita mão de obra? As pessoas estão muito ocupadas no trabalho como empregado? Não, estão ocupadas no empreendedorismo. Estão a criar coisas. É para isso que existe o ser humano. É para isso que nós criamos máquinas que hoje vêm fazendo serviço, que a gente precisa, com muito mais rapidez e muito mais agilidade. Portanto, quando nós nos destacamos naquilo que fazemos e muito bem, nas profissões que precisam mesmo diretamente do ser humano, ok, estamos à frente. Isso é que acontece. Por isso é que nos países emergentes há tanto desemprego e vão muito atrás do emprego porque, primeiro, é baixa estrutura para a movimentação do país, para o crescimento do país. A estrutura é débil e também existe ainda grande dependência do fruto que o ser humano produz, fabrica com as mãos. Nos países desenvolvidos existem máquinas. Tem um vídeo no YouTube que você vê a fábrica da Volkswagen, sem querer querer aqui falar, fazer aqui uma propaganda. Você vê dentro da fábrica da Volkswagen na Alemanha, não vê praticamente ninguém lá dentro. Por quê? As máquinas substituíram os seres humanos naquelas tarefas que são mesmo inerentes a elas. Elas produzem muito e muito melhor. Elas, primeiro, para o investimento é bom. Não paga a INSS, não paga a Previdência, não vem com atestado no dia seguinte, ela não precisa de férias, não diz que estou cansado, quer ir à refeição, quer descansar, tomar um cafezinho, não pede nada. Precisa de uma manutenção de tempo em tempo e hoje tem sido muito mais baixo o ciclo de manutenção das máquinas. Além disso, para controle dele, você tem um computador e um software instalado que faz tudo sozinha. E o que ela produz? Muito mais rentabilidade. Que produz muito mais coisas em menos tempo e coisas muito bem fabricadas. O que você precisa? Ah, André, agora meu emprego, como é que fica? Meu amigo, você precisa criar. Você precisa ter ideias. É para isso que chegamos até aqui. O homem começou a colocar perguntas e começou trazendo respostas no decorrer do tempo. Tem uma frase de Henri Forte, que eu coloco muito na mente e levo. As pessoas precisam pensar, dá menos trabalho. Isso é que as pessoas querem menos pensar e mais trabalhar. Quando você está de frente de uma máquina, não precisa que você coloque a máquina em funcionamento. Precisa que você crie novas ideias de como aquela máquina pode responder por muito mais tempo e pode fazer as coisas muito mais ágeis. Ou então pode se produzir uma outra máquina diferente daquela para que produza resultados muito mais precisos do que ela produz. É para isso. Existem profissões que totalmente não poderão ser culpadas por máquinas, só por seres humanos. Imagine a arte. Você já viu uma máquina que vai criar uma arte? Não pode. A arte é inerente ao ser humano. Só um homem poderá fazer um jogo de futebol muito bem. Do que uma máquina. Você vai colocar robôs a jogar futebol no campo? Qual é? O que vai ter? Não vai dar graça nenhuma. Então existem atividades assim que só são feitas mesmo por seres humanos. Cantar. Você já viu um robô a cantar? Ah, tive uma música, pensei em uma canção, vou cantar. Não. A arte está praticamente inerente a isso. E ainda existem profissões em que as máquinas não conseguem como os seres humanos. Como a culinária, o atendimento em hotéis e assim por diante. O turismo é um dente. Por isso, incrementa os seus conhecimentos para você conseguir transformar o mundo através da sua ideia. Para isso é que fomos feitos. E daqui em diante, você verá que as empresas não precisarão mais de empregado. Como hoje, praticamente, você já vê. As empresas fazem o quê? Pegam uma parte do seu lucro e redistribuem isso para os funcionários. Criando uma imagem de que você faz parte do negócio. O negócio não é só dele. Você também está dentro. E ainda mais. Sabe o que eles criam? Uma ideia que surgiu no Japão. Kaizen. Já ouviu falar? Kaizen é que é melhoria contínua. Isso quer dizer que não é a máquina que vai melhorar continuamente. É você que está ali a trabalhar com a máquina que vai melhorar o seu ambiente de trabalho, o seu bom humor. Vai melhorar as ideias que você possa fazer com que aquelas máquinas produzam mais. Que você dê melhor resposta. Que a empresa progrida. E juntos. E outra coisa a mais que a empresa incrementou além disso. Sabe o quê? É bem-estar para os seus funcionários. Hoje existem planos de saúde. Quer dizer, já existe a saúde pública. Que o Estado praticamente dá para todos. E agora existe também o plano de saúde da empresa. Ele quer que você fique muito bem de saúde. E tenha ainda mais incrementos. Existem campos sociais. Uma área social em que você fique ali repousado. Cuide da sua vida. Do seu bem humor. Olha, você cria um ambiente como se você não estivesse no trabalho. Se você estivesse praticamente na sua casa. Isso é para quê? Para levar na sua mente que você estando ali dentro. Você é uma pessoa criativa que você tem ideias próprias e pode colocar em prática. Você está num ambiente seguro. Num ambiente em que você pode desenvolver suas coisas normalmente. Para ter uma ideia. Uma, a maior empresa do mundo, hoje, em valor de mercado, tem menos de 500 funcionários. Só para você ter ideia. Agora você pensa. Se a maior empresa do mundo, em valor de mercado, tem menos de 500 funcionários. Então o emprego não é o que tem valor. O que tem valor é o quê? É a capacidade de criar. Porque essa empresa é uma das mais criativas e inovadoras do mundo hoje. É para isso que se paga. Ah, e agora o que é que faço? Primeiro, você vê nos países emergentes, isso se destacando do anúncio feito pelo presidente da China há meses atrás, o que é que ele falou? Eles querem ser o topo, o topo da tecnologia mundial. E para isso é que eles querem incrementar o quê? Eles querem incrementar o empreendedorismo. As pequenas empresas se destacarem mais do que as grandes empresas. Cria o quê? Nichos de raciocínio, de pensamento. É ali, é o foco, é ali em que vai se criar a inovação para o mundo melhor. Como está nos Estados Unidos, o Vale do Silício. E é para isso. E você joga aqui no Vale do Silício e as pessoas são trabalhadoras. Nunca mais. Para você ter uma ideia, as pessoas que trabalham no Google, sem puxar aqui propaganda, Google e outras empresas como o Facebook, eu vos falo que são pessoas felizes. Eles se tornaram praticamente donos do negócio. E é para isso. O que você sai numa empresa dessa? Você sai com a ideia de criar a sua. E é para isso que o mundo cresce. É neste sentido. E não de abocanhar milhões de pessoas trabalhando num lugar fechado e que só uma pessoa manda e todos se dirigem naquela ideia. Não. Nós fomos feitos para criar. Foi dessa inovação que um pensou. Por exemplo, veja só a ideia da Nokia. Era a maior, era a top em fabricação de celulares. E os celulares de sete, dez anos atrás, sete, sete anos atrás, são totalmente diferentes dos atuais. Os telefones atuais, os celulares, tem praticamente mais, não tem mais de cinco botões. Você tem só dois ou um. Isso por quê? Isso porque tudo vem mudando. Não importa quem você seja, se seja o maior, você pode ser superado dentro de pouco tempo. Através do quê? Da criatividade, das ideias. Através de você tomar o seu tempo para criar, pensar e fazer algo melhor. Como assim? Por iniciativa própria. Você vê no Brasil. Hoje, que segura a economia brasileira, nem base mesmo, são micro e pequenas empresas. Você vê o nível em que o Brasil está passando, diante de uma dificuldade enorme, por causa da reestruturação da economia, e equiparação dos gastos públicos. Você vê o que é que segura. É cada um tomar o seu negócio, fazer a sua parte, e criar um crescimento melhor. Por isso, tome cuidado quando você tiver para escolher a profissão que você quer levar adiante. Cuide se não é uma daquelas que já assumiu ou já vem perdendo o espaço no mercado. Porque senão, meu amigo, vai dizer, está aqui o diploma e não tem o lugar para trabalhar. Por quê? Primeiro é empreender. É dali em que mais o Estado arrecada. É ali que há o crescimento. É ali onde está o pensamento. É ali onde está a ciência. É onde está o segredo. É ali onde está a oportunidade de transformar o mundo por uma sociedade muito melhor. Nos vemos nos próximos vídeos, aqui no canal do Aborito. E não esqueça de deixar o joinha aí embaixo e compartilhar para mais amigos. Qualquer dica fundamental sobre esse assunto, eu voltarei a trazer aqui com mais notícias, mais informações, sobretudo no campo do empreendedorismo, que tem me tocado muito e tenho visto muitos jovens seguirem para o caminho errado, sem saber que ele tem a solução na sua mente. Compartilhe com mais amigos meus vídeos e até breve.